no vídeo anterior eu plantei as mudas com aquelas bem sortidas alface, grilão, tudo misturado para crescer e ficar bem bonito tudo verdinho vamos ver quando tiver tudo aí produzindo mesmo vou tá tirando uma foto super barato fazer isso no quintal gastei gastei não foi investimento né 25 reais de terra preta joguei na minha terra que eu já tinha aqui a terra preta tem um pouco de vitamina nela pelo que eu tinha lido no saco gastei mais 15 reais de gastei não vamos lá investir investir mais 15 reais em muda aí em breve vai estar produzindo e um dos maiores investimentos foi ensinar o Mibi a plantar né Mibi você tá aprendendo né plantar com o pai né que quando ele crescer eu quero também que ele também goste de produzir que nem eu aprendi com a minha mãe o meu avô é isso aí falou um abraço